Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações. Desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Digo um e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Roponopono. Amo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito, está recebendo danos e maus tratos. Porque simplesmente me devolvem o que fiz a eles antes. Em alguma vida passada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por esse espaço sagrado, por esse espaço sagrado, por esse espaço sagrado, que habito dia a dia e com qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pelas difíceis relações, as quais só guardo lembranças ruins. Pelas difíceis, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se o meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso minhas memórias. Eu te amo, eu te amo, estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento, sinto muito, eu te amo. Minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, Quem é, quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações. Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmulte essas energias indesejáveis em pura luz. E assim, para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. Na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu, para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem você é. Eu te amo por ser quem você é. E aí Eu te amo por ser quem você é.